Tina em A Beleza Oi Tina Oi Pipa, quer ir comigo ao shopping? Claro Tina, mas antes preciso ir ao salão de beleza Tudo bem, eu vou com você É rapidinho, eu não preciso de muita coisa pra ficar bonita Salão é um milagro É aqui Que chique Você não vai fazer nada amiga Não, não Pipa, como você tem passado mana? Você tá divina E eu quero sair deslumbrante Mais ainda, você quer é arrasar Vou já já preparar uma máscara Enquanto isso, eu vou cuidar do seu cabelo Florinda Oi Dá um jeitinho nas unhas da Pipa É pra já Agora é só tirar a máscara e fazer uma boa maquiagem Ah, ficou divinérrima Depois Prontinho Tina Ela nem vai te reconhecer Agora podemos ir Pipa? Claro Ah, saindo do salão de beleza, né? Agora eu sei porque você é tão bonita, Tina Eu sei porque você é tão bonita, eu sei porque você é tão bonita, 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 você é tão bonita Obrigado.